E aí galera do nono ano do SIEBRA, tudo bem com vocês? De boa na lagoa? Olha só, hoje vamos falar de classificação periódica, é isso mesmo, tabela periódica, um assunto super importante para você ter conhecimento da sua base química, beleza? Lembrando que essa aula vai ter três partes. Primeira aula, esse vídeo que vai ser postado no YouTube para vocês, que é uma pré-aula sobre o assunto. No segundo momento, vamos entrar com uma atividade para vocês, uma atividade para adquirir conhecimentos. E no terceiro período, entramos na live, no Meet, é isso? Para detonarmos e corrigirmos certos exercícios e tirar dúvidas, beleza? Então essa é a nossa estrutura de formatação de aulas aqui no SIEBRA, ok? Então, olha só, hoje vamos falar diretamente de tabela periódica e sua estrutura e vamos entender o primeiro o seguinte. O objetivo da tabela periódica na ciência era qual? Era classificar os elementos químicos de acordo com sua propriedade. Só que Dmitry, Medellaev, não é isso? Dmitry, Ivanov e Medellaev, aquele barbudo russo junto com Mosley, fizeram e criaram uma estrutura com ordem crescente de número de prótons ou números atômicos, que é a nossa tabela periódica atual. Ela é composta de determinadas propriedades, não é isso? Propriedades que são periódicas e aperiódicas, ok? O seu estado físico e sua configuração eletrônica pela camada de valência que vai determinar sua família, grupo ou período, ok? Grupos ou famílias, períodos, elementos de transição e elementos representativos, metais e arretais e elementos químicos. Essa é a nossa pré-aula de hoje, beleza? Olha só, vamos começar primeiro, grupos ou famílias. Grupos ou famílias são determinados pela camada de valência durante o seu processo de distribuição eletrônica, certo? Então, por exemplo, dentro dos grupos ou famílias, o PAC, que é a química, que é a que decifra as regras da química, seja elas de nomenclatura ou posições, diz o seguinte, hoje nós classificamos a lembra periódica por grupos, não é isso? O número total de mais de 115 elementos se encontram na tabela periódica. Esses elementos, na maioria, são naturais, encontrados... Bem, moçada, esses elementos naturais, não é isso? Como os elementos aqui na família 1 e 2A, metais alcalinos, não é isso? E metais alcalinos terrosos, tem em sua camada de valência 1 e 2 elétrons, não é isso? Todos esses caras aí vão terminar com 2 elétrons na última 1, na família 1A, ou grupo 1, e 2 elétrons na família 2A, de metais alcalinos, ok? Bom, grupos ou famílias, não é isso? Representa cada uma determinante desse processo, nós temos aí grupos ou famílias, no qual a camada de valência, não é isso? É determinante, beleza? E o que são períodos? Períodos são as camadas, não é isso? Ou níveis da tabela periódica, juntamente semelhante às camadas da tabela da distribuição eletrônica. Essas aqui são camadas ou níveis. Bom, os elementos de transição e elementos representativos. É importante a gente reconhecer esse processo simplesmente olhando com essa tabela padrão. Os elementos de transição são aqueles no qual a camada de valência termina em sublíveis, que são as letras, não é isso? Sublíveis D ou F. Bem aqui, todos esses metais que se encontram aqui, são chamados metais de transição externa, ok? Por que externa? Esses aqui são chamados externa, no qual esses dois aqui, que são os lantanípes e os actinípes, que são elementos feitos em laboratório, eles têm uma estrutura ligante, isso nos níveis de montagem da tabela, no qual eles são considerados internos e esses externos. Só que a distribuição em camada de valência, o nível mais forte e energético, termina na camada D, que são os elementos de transição externa, e os internos terminam na camada o quê? F, certo? Agora, o que você vai mais trabalhar na draquia e o primeiro ano vai ser os elementos, o quê? Representativos. Então, esses elementos representativos, eles terminam os seus subníveis energéticos nem S ou P, que são representados pela letra A, não é isso? Exemplo, família, dou um A, dois A, três A, seis A e assim vai, beleza? Todos esses subníveis ou terminam com S ou P. Então, esses dois aqui, esse e esse, são elementos representativos, ok? Então, moçada, isso aí é o que a gente fala de elementos de transição e representativos. Quem são os metais e os ametais? Bom, é bom a gente ficar ligado nisso. Metais e ametais são o quê? São elementos que têm características de sua camada de valência em níveis de distribuição ou de camada de valência. Por exemplo, eu tenho aqui a minha camada no qual os metais sempre terminam com um, dois e três elétrons, certo? E os elementos que são os ametais terminam sua configuração com quatro a sete elétrons na última camada. Então, por exemplo, os grupos da família 5A da tabela periódica terminam com 5A. Para adquirir estabilidade, eles precisam receber três elétrons, não é isso? E essa carga vai ficar menos três, a carga eletrovalente ou o seu nox, que é o número de oxidação, beleza? Então, essa é a diferença entre metais e ametais. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, bem rápido. Eu vou pegar um metal, sódio, sódio, um ouve, e vou fazer a sua distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2PCs e 3S1, ok? Vamos lá pelas camadas. Camada K, 12 elétrons. Camada M, 8 elétrons. E camada S, ou camada M, 1 elétron. Lembrando que essa aqui é a minha camada de quê? Valência, não é isso? Na minha camada de valência, eu vou ter exatamente o nível dele, ó. Nível. Ou período. Primeiro, segundo e terceiro. Então, esse cara está no terceiro período da tabela periódica, ok? Qual seria a camada de valência entre tendência de família? A família desse menino aqui vai ser a família 1, subnível S, silêncio, representativo, família 1A da tabela periódica, ok? Beleza? Então, aí eu considerei o metal, que é o sódio, ele está na família 1A da tabela periódica, beleza? Vamos pegar outro elemento aqui, meu filho? Oxigênio, 8. Vamos distribuir. 1S2, 2S2, 2P4, certo? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 6 elétrons. Camada de valência, não foi a última? Então, olha só. Primeiro, segundo. Qual o período? Segundo período da tabela periódica. Qual seria a família desse menino aqui? 4 mais 2, 6. Então, a família dele. Subnível S, P, família 6A da tabela periódica. Ok, moçada? Então, isso aí representa dois exemplos de um metal, certo? Esse aqui é um metal. E um metal. E um ametal. Ok? Beleza? Oitava série. Olha só. Elementos químicos. Elementos químicos. Beleza? Elementos químicos que representam a tabela periódica. Beleza? Esses elementos estão na linguagem latim, como a gente já foi dito aqui, não é isso? E eles se encontram de uma maneira no qual há uma classificação de seu estado físico, não é isso? De suas características periódicas e aperiódicas. Ok, moçada? Então, agora é o seguinte. Nós vamos valorizar aí muito, principalmente nesse momento que estamos em aula online, os nossos exercícios. Ok? As fichas de exercícios online que estão chegando para você. Procure responder. Procure tirar suas dúvidas, que é para você não ficar muito perdido. Certo? Porque às vezes a gente está em casa, tem a nossa zona de conforto, e química não é um assunto meio que chame a nossa atenção, assim, eu entendo. Só que ele é de suma importância para a gente trabalhar. Outra dica para encerrar o nosso vídeo, que na nossa próxima aula eu vou dar início à criação do nosso projeto. Tá bom? O projeto nosso aqui, voltado à química, vai ser a química e a ciência dos super-heróis. Beleza? Um abraço, oitavo ano. Vamos estudar. Um abraço, oitavo ano.